Todo tapete A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3... Ah, ah! Ah! 3, 2, touchdowns! Ah, não está seteiro! A vermelha! Que isso! É você, Jorge! Não está, não está. É um barato, não está no final. Não, eu acho que é tarde. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.